CIRANDA DE HISTÓRIAS Quintal Autora, Júlia Garcia Rissaldo Rangel Oi, meu nome é Larissa, vim contar pra você a história do meu quintal. Bom, meu quintal era muito grande, enorme, com muitas plantas, árvores, lagos e bichos de diversas espécies e tamanhos diferentes. Lá também tem muita gente. Cada um com seu costume. Eu adorava brincar lá, mas conforme o tempo foi passando, meu quintal ia mudando. Os homens começaram a construir casas, prédios, lojas e cortaram muitas árvores. Ficaram também poucas plantas e os lagos ficaram rasos, sem peixes e sujos. Desde pequena, eu sempre plantei e cuidei dos animais. Mas começou a ficar muito difícil. Eu plantava, estragavam, plantava e arrancavam. Cuidava dos animais, mas eles acabavam ficando sem casa e sem alimento. Eu até gostava dos materiais que os humanos faziam. Mas ao longo do tempo, vi o tanto que isso fazia mal à natureza. Vi animais morrendo, rios secando, florestas inteiras sendo destruídas. Isso me deixava muito triste. Conforme isso acontecia, menos a natureza vivia. Era lixo nas ruas, plástico no oceano e caçadores extinguindo animais. Como você pode ver, um caos total. E tem mais. Como o lixo ia parar nas ruas, tampava os bueiros e alagava tudo. Tinha tantos veículos nas ruas, que o ar não dava nem pra respirar. De tão poluído. O tempo também começou a mudar. Quando era pra estar quente, ficava frio. Quando era pra ser frio, estava quente. Não chovia mais como antes. E a natureza estava pedindo socorro. Você achou meu quintal ruim, né? Eu sei. E imagino que você não quer que ele fique assim. Então, o que você acha de cuidar do nosso quintal? Tá espantado? Esse quintal também é seu. É. O quintal mais precioso que temos. O planeta Terra. Cuide da natureza. Plante uma árvore. Economize água. Fique menos tempo no banho. Não jogue lixo nas ruas. Isso já ajuda muito. E se cada um fizer a sua parte, nós podemos ter um quintal lindo. Espalhe essa ideia. Vamos cuidar da nossa casa. Do nosso quintal. Do nosso planeta Terra.